Fala galera, beleza? Aqui é o Kizomba com mais uma gameplay de Warzone pra vocês, esse moba chinês fantástico Pra Android, iPhone, iPad Mas infelizmente só consigo jogar no Android, no emulador Precisa da versão mais nova do Android Não roda nas outras versões, nas outras versões dá erro Tem que ser um emulador com a versão mais nova do Android Tá aí embaixo na descrição ou o celular que tem a versão mais nova Vou jogar aqui de Dora, essa bruxinha fofinha Lembrar um pouco uma tal de Lulu Qualquer semelhança é mera coincidência O chapéu dela tem uma boca ali Que eu acho que a Ultimate sai daquela boca Ela tem essa bolinha aí de companheira Esperar começar a partida Vou dar um corte aí no vídeo pra já aparecer lá dentro da partida Bora lá, começou a escolher a noite aqui Pra noite eu ficar mais forte Qual lane eu vou? Até como ela anda fofinha Vou aqui na lane do ADC Apesar que eu não tô com ADC ali Tô com aquela maluquinha da Foice Meio de suporte aqui por enquanto Isso aqui no mapa é um teleporte lá pro top Estão ali na jungle Segunda habilidade me dá velocidade de movimento A primeira joga duas bolas de magia nele Olha, dá um stunzinho ainda Entrou na porrada ali Entrou na porrada ali Também Eita Aí, aí Aí Daivou tudo que sabe, né Que dive foi esse? Double kill ainda aqui Que foi esse malherita Hahaha Deu o dive Levou nós dois e levou a torre ainda Que isso, hein Que foi esse forte é essa Eu morri uma vez Nem foi a DC que me matou, hein Ó, já liberei a ult Da velocidade de movimento Vou tentar atacar esse mid aqui Joguei, lutei Eita, o sopro Acho que é o sopro do chapéu, hein Ó, double kill, garoto Chapéu é forte, hein Essa foi a ultimate dela Dá um sopro na direção ali Na direção reta Você tem que controlar pra Pra matar os caras, né Tá focando na primeira habilidade Que dá um Dá um dano em stun Vou tentar levar essa torre aqui Apesar que ela tá ali A foiceira, hein Foi Velocidade de movimento pra fugir Acho que eu dou um pouco De velocidade de movimento Pra aliado também Que ele tá correndo igual a mim, ó Não sei Vou lá naquele top lá Ó, teleportes aqui do rio, ó Isso aqui é a melhor coisa que tem, cara Ó, dei stun nela embaixo da torre Mas tinha um minion dela ali Olha lá, otei Ai, que isso Boa Ganhei o x1 porque Porque eu me curei, usei a cura E ganhei o x1 Seguiram o canal aí Obrigado pra quem seguiu Felizmente só tá o barulho Não tá o alerta na tela Mas obrigado de qualquer forma Quem seguiu o canal aí Não sei quem foi A pessoa não vai Vai saber quem foi ela também Ó, otei de novo Opa, matamos Boa Temos o exulto pra matar ela também Matar o elefantinho também Essa bruxinha é boa, hein Tamo bufado ali Que fizemos o dragão, né Provavelmente Eu não fiz Eles fizeram, né Velocidade de movimento Pra voltar pra lane mais rápido É a segunda habilidade ali De baixo pra cima De cima pra baixo também Porque você só tem três Escondido no matinho Vai dropando mais bolinha também Que vai vindo pra mim Alguma passiva Faltei Eita, filho Eita Que isso, matei quatro Nem sei Bruxa Que bruxa é essa Pequenininha Mas violenta Os personagens desse jogo São bem maneiros, cara Ah, ela ficou atordoada ali Mas continua andando Aquele mamute ali Elefante quando tá forte É bravo lutar contra ele Opa, esse aqui Opa, esse aqui morreu Boa Ah, vou morrer Socorro Utei Eita, rapaz Batei sete E morri Um, cinco assistência Que isso, hein Comecei a partida Levando um dive Visão lá Mas Muito bom Ainda fica dando aquela risadinha De bruxinha Se puder jogar esse jogo aqui Joga só pra ver como é que é É bem legal É mais pra se divertir Não Fique estressado Não Que vale a pena Tem hora que o seu time Dá estomp Tem hora que Toma estomp Toma uma surra Do adversário Dá uma surra No adversário Mas é Mais pra se divertir Do que outra coisa Ó, tão fazendo Esse grandão aqui Que é tipo um barão Ó, chegou o adversário ali Sai daqui Seu Ah, não, 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 não Caraca Me apagaram do mapa Socorro Ainda bem que o bicho Tá enchendo a vida ali De novo Vamos levar a torre do top Agora A 18x13 Essa partida aqui Tá mais disputadinha Os outros que eu jogo É 23x3 É Ou então ao contrário Meu time mata 3 E o time dele mata 23 Boa Linda Nossa partida Tá dando uns ping alto Foi pra 500 de ping Deu aquela travadinha Mas já já volta Provavelmente eu morri Ó, morri 366 365 Dá pra jogar tranquilo Mas quando vai pra 500 Daqueles picos E vai pra 500 Acontece alguma coisa Alguma atualização No PC Alguma coisa assim Fica impossível Ó, tá 500 GMS Ó, tá 500 GMS Mas isso acontece poucas vezes Geralmente fica ali em 350 360 E dá pra jogar Aqui pra mim O ping de vocês O ping de vocês For 400 500 Acho que é possível Ping 500 aqui Eu não consigo nem ver O que tá acontecendo O ping de vocês Tá indo lá pro topo Pra lá também Ó, tem duas lá Ó, chegar já chegando Chega chegando Cheguei chegando Levando tiro Sai de mim Ah, deu mole Caiu no bait Ó Boa Foi na fome De querer me matar Caiu no bait Do meu time Aqui tem que ficar Olhando o mapa O tempo todo O tempo todo Também O time vai fazer Alguma coisa ali Ó, tem um escondido Aqui Elefante ali Boa Fizer do dragão Possei certinho Possei certinho Essa habilidade aqui Porque eu saí Da bola de neve Dele Esse foi Esse foi Ó, outra travada Subiu pra 500 Boa, tava vivo ainda É raro É raro acontecer isso Esses picos de ping Mas é bom pra vocês Verem o que acontece Ó, tá acontecendo Direto Agora que a partida Cabe louco Pra eu não ficar Morrendo mais do que Matar Boa Boa Mata, 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 mata Boa A DC do meu time Tá bem forte Dá bom matar Lindo, garoto Dá pra dar GG ainda Ó, isso aí Acho que é quando Dá esse Aparece caveirão Na tela aí GG GG Galera É, bruxinha Boa Essa Essa foi É a Magadora Vitória Muito boa Eu não tenho ela Joguei na Free Week Com ela E é isso aí Pessoal Matei 8 Morri 3 Dei 12 assistências Valeu Falou Buuui